Fala rapaziada do Clube de Rivais, acabou agora no estádio do Morumbi, São Paulo 1, Corinthians 1 O São Paulo que veio a campo com Felipe Alves, Rafinha, Ferraresi, Miranda, Luizão e Tales Andrés, o Colorado, o Galopo, Igor Gomes, Nahuel Bustos e o Éder As substituições que tiveram foi o Caleri no lugar do Éder, Luciano no lugar do Bustos Patrick no lugar do Igor Gomes, Pablo Maia no lugar do Andrés e o Reinaldo no lugar do Miranda O São Paulo que defende um tabu contra o Corinthians, chega a 11 jogos sem perder no Morumbi contra o Corinthians Esse ano a gente jogou contra eles 5 vezes, não perdemos nenhuma E quem sabe a gente se enfrente na final da Copa do Brasil O São Paulo joga quarta-feira contra o Flamengo, é difícil demais Corinthians na quinta-feira contra o Fluminense E se os dois passarem, fazem a final da Copa do Brasil Mas em relação ao jogo de hoje, eu não gostei da escalação do Rogério Senne O São Paulo precisa pontuar, o São Paulo está a 5 pontos da zona de rebaixamento Então são apenas duas rodadas, o São Paulo vai ter uma final da Sul-Americana no dia 1º de outubro O São Paulo que perde a chance de vencer um adversário dentro de casa O Corinthians que não venceu, só venceu o Santos em Clássicos esse ano E o São Paulo está com todo o time reserva, só o Felipe Alves que está sendo titular do São Paulo no gol De titular, que jogou o resto, todo o time reserva do São Paulo Eu acho que poderia mesclar o Rogério Senne colocando o Igor Gomes no jogo A gente pega no pé do Igor Gomes, mas depois a câmera cortou para ele Aí eu fiquei com dó dele, fiquei com dó Não é mais moleque, porque já tem 4, 5 anos de profissional aí É jogador de futebol, é bem remunerado Então tem essa pressão, tem que se acostumar com isso Mas eu acho que falta um pouco de sensibilidade Para o Rogério Senne de colocar o menino Num jogo fora de casa Ou colocar quando o São Paulo estivesse vencendo a partida Colocar num clássico assim Um menino visivelmente, psicologicamente Abalado, errando tudo o que tentou Outro jogador de São Paulo Muito ruim também foi o Colorado Que errou tudo o que tentou também, fora de rotação O ponto positivo de São Paulo, acho que foi o Thales O melhor jogador de São Paulo foi o Thales Também gostei do Ferraresi E do Miranda na zaga O Luizão ali improvisado na lateral esquerda Fez um bom jogo também E o Éder também, que a gente não espera nada do Éder Então no mínimo que ele faça A gente já se surpreende Foi quem sofreu o pênalti, fez o gol de pênalti Os corinthianos reclamando demais do pênalti do Gil Foi um pênalti claro, o lance Realmente faz a falta, não estava impedido Então pênalti, não tem porque a galinhada ficar chorando O Pepe vai reclamar muito no pós-jogo do Corinthians Com certeza, ele vai chorar Mas o Corinthians reclamando de arbitragem É ridículo isso Quanto o Corinthians nunca é roubo É sempre reembolso Mas não foi nem o caso hoje O São Paulo foi realmente um lance de penalidade E o Éder bateu E empatou o jogo O Corinthians abriu o placar E aí no segundo tempo, o São Paulo parou de jogar O São Paulo tem que agradecer esse 1x1 A verdade é essa Se do mesmo jeito que lá em Itaquera No primeiro turno A gente empatou 2x2 Merecendo vencer O São Paulo jogou o melhor que o Corinthians Criou mais que o Corinthians O Cássio acabou sendo o nome da partida Hoje o Felipe Alves foi o melhor jogador Assim né Do São Paulo Tirando o Tales que eu falei e tudo mais O Felipe Alves foi um outro destaque também O Corinthians perdeu alguns gols aí Na cara do gol Inclusive teve um lance ali na pequena área Que o jogador do Corinthians Acho que o Bruno Mendes furou Então o Corinthians Se tivesse que ter justiça O Corinthians é capaz de ter saído vencedor Da partida de hoje Então 1x1 pelo que foi o jogo Se torna um bom resultado pelo São Paulo Não adianta muito na tabela Mas enfim Pelo menos o São Paulo Que se classificou na quinta-feira Não perde o Clássico hoje Mais um Clássico aí que o São Paulo não perde Não perdemos nenhum pro Corinthians hoje Tá se criando aí um tabu aí Não só no Morubi Mas entre os confrontos das duas equipes Enfim é isso O time vai com uma moralzinha aí Vai com os titulares poupados aí Descansados Perfeitando o Flamengo na quarta-feira Contra o Flamengo na quarta-feira Vamos tentar vencer Primeira Primeira O ímpeto do São Paulo Tem que ser vencer o jogo Fazer uma boa partida pra vencer Depois a gente pensa no 2x0 No 3x1 Nos resultados Mas vamos fazer um bom jogo Contra o Flamengo lá no Maracanã E aí vamos ver Se no final do jogo A gente consegue os dois gols De diferença Pra levar pelo menos Para os pênaltis Tá bom? É isso aí rapaziada O time ainda marginal sem número A galinhada Não conseguiu vencer a gente Tá bom? Depois que o clube de rivais começou Eu não sei o que ia perder pro Corinthians Eu não sei O que o Pepe não faz pós-jogos Falando que venceu o São Paulo Tá bom? E vai continuar assim por muito tempo Beleza? É isso aí rapaziada Vejo vocês na quinta-feira No clube de rivais Tamo junto